A MENSAGEM Filha, essa mensagem é da mamãe pra você do futuro. Escolha sempre fazer o bem. Não importa se vão reconhecer ou não. Faça sempre o bem. Nunca escolha a mentira. A verdade pode doer às vezes, mas a mentira também dói e ela não cicatriza. Você vai buscar sua vida toda por algo que te complete. Isso é completamente natural. Todos nós fazemos isso. Mas lembre-se sempre com firmeza. Se ame em primeiro lugar. E assim você vai transbordar por si só. Não inveja, Helena. Admire. Se inspire nas pessoas. Mas seja sempre você. Do seu jeitinho. Você é super especial, filho. Seja sempre honesta e honre suas palavras. Nossa palavra tem mais poder do que você pode imaginar. Nunca desmereça ninguém, filho. Todos são lindos e especiais à sua maneira. Se não achar isso, tente ver de outra forma. Um animal, por exemplo, não deixa de ser lindo por ser diferente. Às vezes, somos nós que não sabemos enxergar. Tudo começa com o primeiro passo. Seja muito paciente e nunca perca sua fé. Seja muito paciente e nunca perca sua fé. Seja muito paciente e nunca perca sua fé. E nunca se esqueça. Não me interessa como a vida vai ser. Eu sempre vou estar ao seu lado. Mesmo que eu não esteja perto, eu sempre vou estar ao seu lado. Eu vou sonhar com você, rir com você, aprender, ensinar. Mas sempre, sempre, sempre com você. E assim, espero que sinta. O nosso amor é a maior riqueza. Com amor, mamãe.